E aí, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui trazendo um novo vídeo, estava inativo por um bom tempo, mas muito tempo mesmo, tipo uns 2, 3, quase 3 meses de ficar sem vídeo no canal. E galera, hoje eu trouxe um jogo aqui que vocês vão gostar, chama Heroes Zero, galera, é um jogo assim de RPG pra computador, mas agora tá igual pra celular também. Eles atualizaram, agora é atualizado no computador e vai ser muito legal gravar esse jogo pra vocês, porque eu vou trazer uma série nova desse jogo e espero que vocês acompanhem bastante. Bom galera, eu vou tentar fazer o canal principal do celular mesmo, depois eu vou gravar o computador e mais pra frente eu vou fazer vídeos no computador. Bom galera, primeiro eu vou mostrar como eu tenho um jogo pra vocês aqui, porque eu jogo de faz uns anos, esse jogo aqui eu nunca trouxe pro canal, então eu vou mostrar pra vocês como que é hoje. É, eu tô fazendo meu personagem aqui, no BR-16 mesmo, deixa eu dar uma série aqui, colocar o nome do canal mesmo. Aí, beleza. E vai começar agora uma série, galera, de Heroes Zero, tomara que vocês acompanhem. Esse série aqui, galera, eu vou deixar pra sempre, pra sempre, não vou mais mudar. Então, só vai, depois eu vou fazer uma conta nele, não sei se dá pra fazer uma conta agora, vamos ver que eu não gosto da conta. Você não vai, tá vendo? Beleza. É, conta, vamos ver aqui. Pronto. Ah, tá, dá pra desacupular a conta. Beleza, galera. É, em caso não tenha perdido, vamos aqui então, fazer a primeira missão. Não vamos até esperar, deve baixar um pouco o volume aqui, porque... Às vezes o jogo fica meio alto, não dá pra ver muita minha voz. Bom, galera, isso aqui é o meu herói, pra série toda. Vou começar aqui com 15 danos e 20 moedas, depois vai crescendo tudo isso. Ah, tá vizinho, precisa observar as suas vizinhas para ver onde estão os eventuais transtornos. Então, galera, isso aqui é a missão. Quando você, tipo, inicia uma missão, você tem que esperar um certo período de tempo, Pra você pegar sua recompensa, mas você gasta uma certa energia, uma quantidade de X de energia. Então, aí a gente vai esperar. Vamos aqui pro herói, então. Tá bom, no mundo do celular a gente pode fazer tudo antes, a gente não precisa fazer nada depois. Né? Vamos esperar aqui as missões faltar 15 segundos, 15 segundinhos aqui. Nossa, tô falando todo enrolado já, não. Não comecei no negócio, a gente tô falando enrolado. Beleza, galera, o canal tava inativo, eu falei Natal, o Natal tava inativo. O canal tava inativo, não precisa ver a vídeo, não precisa ver nada. É, primeiro a missão aqui daqui, vamos pro nível 2. A partir de agora você tem forma de Jotubá, você é sobre expandir muito baixo, tipo, o negócio foi expandido, beleza. Vamos dar aquela aumentadinha nas habilidades aqui, que tão mandando, só que no celular é meio ruim de clicar. Vamos, desgraça. Vamos, desgraça. É, tá. Dois pontos grátis aqui, vou pegar intuição e condição. Beleza. Vamos começar agora aqui. É, vamos pegar um objeto na loja, pra ter esse chinelinho velho mesmo. Só da força, mano. Aí. Ah, eu chamava esse tal de vigor aqui, chamava condição, agora eu chamava vigor. É, galera. A primeira habilidade aqui, a força, essa aqui de cima aqui, ó. Que, quando mais você aumenta ela, mais golpes, tipo, o seu golpe causa mais dano, certo? Isso aqui é vigor, que era condição antes, mas agora chama vigor. Não sei por que mudaram, tava bom antes a condição. Então, é, ele, o número que tá aqui é 15. É 15 vezes 10, 150. Então você tem 150 de vida, nas batalhas. Aqui é cérebro, onde você pode dar golpe, dar golpe crítico, que é uma certa porcentagem de, de chance de dar golpe crítico. Que é um dano maior, dano adicional. E intuição, que é uma porcentagem também de se esquivar, de não levar dano. Então, vamos pra primeira batalha aqui, então, contra o Fadito. Então, vamos ver, então. Bom, vamos ganhar a primeira batalha. Nossa, galera, eu não acredito. Na primeira batalha, vocês não sabem o que, vocês acham que é normal ganhar isso, mas não é. Na primeira batalha da conta, ganhou um donut e um objeto na batalha, muita sorte. Então, eu não acredito que essa jornada vai ser longa. Isso não é, porra. Mais 5 donuts, então. Tem que a gente, sei lá, com o tutorial. Beleza. Galera, depois, pra fazer o segundo episódio, eu já vou ter desacoplado essa conta na minha. Né? Já vou ter desacoplado essa conta aqui, pra gente jogar na conta tudo certinho. Sem perder a conta, essas coisas aí. Bom, tem uma mensagem aqui, mas não quer aparecer. Agora apareceu. Facebook, blá, 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 não, não quero. Sempre aparece isso quando você vai criar uma conta. Tá, vamos pro segundo a missão aqui. Lembrando que a gente tem pilhas também, pilhas a gente pode usar pra reduzir o tempo. Uns 50%. Ou seja, se a gente usar duas, a gente acaba a missão de uma vez só. Então, vamos pro segundo duelo aqui, a que é treino, galera. Onde você pode treinar e aumentar as habilidades. Por exemplo, se você treinar 5 períodos... Não, 5 não. 3 períodos e 5 minutos de intuição, é só melhorar 5 pontos de intuição. E assim, com as outras, a mesma coisa. Aqui são missões especiais, liberadas a partir de nível 15, 30, 45 e assim por vai. De 15 em 15, geralmente. Aqui os energéticos, que é muito importante comprar. Eu já vou comprar o de... Ah não, não tem moeda. De habilidade, missão e trabalho. Trabalho pra esconderijo do herói depois. Que vai aparecer aqui a partir do nível 8. Teams. Eu não vou... Não quero pensar nisso agora. Só quando tiver a partir do nível 15, 20, por aí. Pra não ter um time ou criar um. Não sei. Vocês... Coloca nos comentários aqui que vocês querem. Que eu faço. Nossa, já ganhei a recompensa aqui. Mas vamos mostrar aqui. Galera. Os 10 principais aqui, ó. Serias de ranking. Coloquei nos 10 principais. E o doce e porrada é o melhor de todos. Olha as habilidades dele, galera. Olha a roupa dele. Olha as coisas dele. E eu quero ficar sem dia, cara. Nível 400. Acho que ele é 400 e pouco. Não sei. Não, não é nem 400. 366. Caramba. Segundo real. Real. Muito bom também, galera. Muito bom. As habilidades dele são épicas, velho. Épicas. E vamos aqui pra... Os autos heróicos aqui que a gente... Não tem uma olhada na lista de ranking. Só por isso a gente tem uma recompensa. Que é XP. Tá? 312 de autos herói. Vídeo de perfil de autos heróis. Só ganhei uma vez também. Menos 5 força. Galera. É sempre bom deixar menos força. Porque... Força aqui menos importa. Porque depois desbloqueou o míssil. E o míssil substitui tudo. Vamos por aqui. Dá pra ver também o que fica. A gente vai vender. Vender. A gente vai ganhar um auto heróico. Por vender o primeiro objeto. Se as moedas não é muita coisa. Mercadoria. Nova mercadoria. Aqui a gente pode estar pegando novos objetos. Uma nova mercadoria por dia. Ou você gasta um dano aqui. Mais um auto heróico. Oito força. Minus intuição. Não vou querer. Muito obrigado. Vou vender. Isso por exemplo. Não é do meu interesse. E aqui. Teste mensagem. A gente pode fazer mais uma. Eu vou fazer essa de 4 minutos aqui. Olha. Reduzir o tempo. Espera esse tempo. Agora eu não vou querer. Porque eu não vou precisar disso agora. São só 4 minutos. Bom. Eu fiz o primeiro episódio aí. Eu fiz o primeiro episódio rápido. Espero que vocês tenham gostado aí. E vou desacobrar minha conta aqui. E aí. Fique com o vídeo aí. Espero que tenham gostado. Deixa o like no canal aí galera. Para incentivar a volta do canal aí. Porque está fraquíssimo. E é isso. Muito obrigado por assistir. É nóis. E tchau. E aí.